Jair Bolsonaro pede visto de turista pra embaixada americana pro governo americano. Veja só o nível de humilhação que a gente chegou. Um presidente foragido que não fez absolutamente nada de oposição desde que o Lula chegou e anunciou e tomou medidas absurdas. Nem Bolsonaro, nem os bolsonaristas entraram com uma ação sequer. Teve, aliás, um pedido de impeachment contra o Lula que mais fortalece o Lula do que enfraquece, porque sem embasamento jurídico e sem maioria política, imagina, você coloca esse pedido de impeachment pra votar, o Lula vence. Ele vai falar, venci um golpe, tentaram me derrubar, sair mais fortalecido ainda. Enfim, é uma oposição desastrosa que tem sido feita pelos bolsonaristas e o Bolsonaro agora de maneira humilhante pedindo visto de turista pros Estados Unidos que já, assim, pra mim já tá muito claro, Bolsonaro vai sair enxotado dos Estados Unidos e quando chegar ao Brasil, além de se tornar inelegível, vai ficar preso. Aliás, foi aberto agora o processo contra o Bolsonaro em razão da situação deplorável dos Yanomamis e eu, aliás, acho que os governadores deveriam ser responsabilizados também porque a situação dos Yanomamis não vem de hoje, né, já vem de algum tempo, né, essa situação de fome, de miséria, essas cenas lamentáveis que nós vimos. É responsabilidade de Jair Bolsonaro sim, mas também é responsabilidade dos governadores desses Estados e dessas regiões. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, seguir a gente no Instagram, vamos bater um milhão, também entrar no Clube MBL, tem uma entrevista exclusiva comigo, com outras figuras do movimento, também com outras figuras políticas e relatórios, isso que é mais importante, de bastidores de Brasília, informações de bastidores de Brasília. Já teve briga de deputados saindo na mão dentro da presidência da Câmara dos Deputados, já teve ministro do Supremo já falando em bastidores sobre algumas ações que você só vai ter acesso no Clube MBL. Além disso, estamos lançando o jogo Gado Combate, parece que vai ter uma cartinha minha lá, uma cartinha do Arthur também, pra você que quiser jogar. E eu também tô com um novo canal, né, o canal Cata Games, né, em que eu tô lançando as lives que eu tenho feito na Twitch, os recordes e, eventualmente, também transmissões ao vivo, né, de jogar aquele COD, de jogar aquele God of War, de jogar aquele dotinha, aquele Hearthstone. Vamos lá, né, o Bolsonaro, mais uma vez, pegou o Brasil com a direita em ascensão, tinha tudo pra direita e ficar 16 anos no poder, fez um governo absolutamente desastroso, nomeou um petista pra Procuradoria-Geral da República, que destruiu a Lava Jato e contribuiu pra soltura do Lula, junto com o ministro do Supremo, que ele indicou, que permitiu que o Lula disputasse as eleições. Então, se o Lula é presidente hoje, isso é responsabilidade de Jair Bolsonaro. E agora o próprio PGR, que ele nomeou, investiga e denuncia o presidente da República. Olha que situação deprimente. E agora, ele vai pros Estados Unidos, foge, não mantém nenhum posicionamento de oposição, a gente não viu nenhuma declaração de oposição no Bolsonaro até agora, e vai ter uma reunião do PL, do partido do Bolsonaro, ele só vai participar por vídeo, e quem vai participar presencialmente? Michele Bolsonaro. O nome, por enquanto, de Valdemar da Costa Neto pra presidência da República. Mas pra além disso, meus amigos, eu queria um momento de descontração aqui, sobre uma cena lamentável que ocorreu com o presidente Lula e o chanceler da Alemanha. Coloca aí, editor. Eu não sei se o chanceler quer só responder perguntas ou ter alguma coisa pra falar, além de responder perguntas. Se ele tiver alguma coisa pra falar, ele pode falar e depois a gente responde perguntas. Com a palavra, o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz. Eu não vou falar. Por favor, editor, no final dessa cena patética, coloca a abertura de The Office, porque isso merece, né? O sujeito... ...absolutamente perdido, né? Repetitivo, né? Sem saber o que falar, e deixando o chanceler alemão numa situação completamente constrangedora, né? Então, é nesse tipo, é esse o nível das pessoas que têm governado o nosso país. Mais escândalos de corrupção têm surgido já de ministros do governo Bolsonaro, agora o ministro que utilizou dinheiro do orçamento secreto, né? Aliás, é curioso, Lula dizia que o orçamento secreto era o maior escândalo de corrupção da história do país. Agora ele nomeia vários e vários ministros que usaram o orçamento secreto, inclusive esse ministro que usou o orçamento secreto para pavimentar a rua para a própria fazenda, né? É assim, é realmente um escárnio que também usou nomes falsos, né? Em transporte de helicóptero com dinheiro público, né? Se foram perguntar lá para um casal, né? Pô, vocês viajaram aqui nesse helicóptero aqui indicado por esse parlamentar pago por dinheiro público? Eles falaram, nem conheço esse cara, nunca andei nesse helicóptero, enfim. Uma situação em que os petistas têm passado pano, passado pano para a milícia, passado pano para o orçamento secreto, passado pano para a corrupção. Têm se demonstrado verdadeiros hipócritas e por isso que a gente continua com a oposição dura dentro da Câmara dos Deputados. Vamos começar, vamos ter a posse e já nas primeiras votações das medidas provisórias, vamos obstruir e vamos trabalhar para impor derrotas ao governo. Tem uma medida provisória para acabar com o voto de... Aliás, para voltar com o voto de qualidade do CAF, o que significa, na prática, aumento de imposto, nós vamos trabalhar para derrotar essa medida provisória. Já tenho conversado com líderes partidários, com outros deputados que também têm interesse em derrubar essa medida provisória. Acredito que talvez a gente consiga essa maioria e já seria uma derrota gigantesca para o início de governo Lula e uma demonstração de fraqueza dentro da Câmara dos Deputados. Para além disso, dentro da Câmara dos Deputados, já anunciei para vocês que vão ter a comissão especial que vai analisar o meu projeto de lei que você pode tirar a sua carteira de motorista sem precisar passar por uma autoescola, podendo passar por um instrutor particular e, no caso teórico, você mesmo estudar com material online. Mas, meus amigos, pode ser que nós tenhamos uma novidade ainda maior, uma novidade grande na Câmara dos Deputados envolvendo o trabalho de oposição. Aguardem, se tudo der certo, eu vou contar para vocês, vocês vão ficar sabendo em primeira mão. E é isso, meus amigos. Um abraço, até mais e vamos que vamos. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Tim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. E aí por quê? E aí Legenda Adriana Zanotto